10 carros guardado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, só passando o som, passando o som Ele te, ele te crepa, ele te, ele te enterra Acabou essa guerra, para de graça, nó que fechou o quadrado É o criminal crime, que tu fazer, vai passar no rádio Nó gosta de jogar esse jogo, sujo, fala que o trem mais caiu Outro alemão caiu no chão, que nó deixou enguiçado Lembrando os comarra de brab, então brota na pista, sabe que é o campo minado Deixa eu fazer uma pergunta, que entrou com o Patrino Deixa eu abraçar, comunica em toda a galera que vem de colores Rupero fronteiras pra curtir o Tita Garçom aqui no 28 E tá daquele jeito, valeu galera, tamo junto Tô novo na pista, parar conquista, acostumado com a mídia Zero bancada no morro, super no chão, sempre levando na risca Deus é meu guia, cabelo enrolado, que ele no pé, sabe que é o pique de crie De robozão, nós corta e joga, pega essa vista linda Vai entrar no beco, não se perde, não tem localiza Fala meu parceiro, João Simão, meu sim, o dadá Frase, joga, o Lelego, e a Evelyn do Nova União Cadastão, cê tá todo mundo com a gente, muito obrigado a vocês também, valeu Ele me detesta, fica falando muito na internet Meus criantes pegam um tiro na testa Ele te, ele te crepa, ele te, ele te enterra E aí equipe Nigel O que você pensa que é? Puda, leva de ralo, falsa amigos O fluido é flamete, 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 flamete E aí grande família! Bora começar, bora Bora começar, Tawa Só quem tá feliz, bota a mãozina pra cima aí que eu quero ver Só quem vai amanhecer aqui no 28 do Tawa também, joga a mãozina pra cima Vai começar a endoidar E quando a gente doida tem que ser o melhor Gila aí amanhã I can feel me If I told you once, I told you twice You can see it in my eyes I'm all crying out with nothing to say I wish I wasn't the way If I told you once, I told you twice You can see it in my eyes I'm all crying out with nothing to say Gila aí Sandy, sou o cara do momento, tarada Muito obrigado, Gila aí, tamo chur Vai pra cima Começou Começou E aí minha família, os metralhas Também estão presentes com a gente, valeu metralhas Passei de nave, ela me viu Fala meu parceiro Códio, lá do Candema também tá na área As periquita, a Vadora também tá por ali Abração a vocês, meninas, tamo junto E aí meu garotinho, o David 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 Bredina Toma, 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 toma Se contra a lápida, vem por cima, mas será que eu tomo? I'm good, yeah, I'm feeling alright Baby, I'm gonna have the best fucking night of my life I'm gonna have the best fucking night of my life Fala meu parceiro Frank da Nike Tamo junto aí, Frank Bora pra cima, mano I'm gonna have the best fucking night of my life Baby, eu tava na rua da água Digo aqui de rádio, você me avistou do nada Chegou com os papinhos, achou que eu caio na lábia Pediu pra aceitar, estava na gocada Quem não tava, vem? Quem não tava na rua da água Digo aqui de rádio Fala meu mano, Charuto, na ficha, ficha, não tava lá, Charuto? Ele, tô na ficha, ficha, tá na área E na batida, na batida Tem torcedor do Pai Sandu hoje aqui, tem A torcida do Pai Sandu, bota a mãozinha pra cima A torcida do Pai Sandu aí Só quem tá na Série B do Campeonato Brasileiro Bota a mãozinha pra cima aí que eu quero ver Dá um grito a torcida do Pai Sandu aí Eu achei que tá fraco a torcida do Pai Sandu Dá um grito a torcida do Clube do Remo E a torcida do Flamengo Do Corinthians Quem tá solteiro, grita aí Tá tranquilo em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Oi Preto, posso te ver? Calma, bebê Calma, calma Meu irmão, pelo amor de Deus Calma, bebê Antes de eu te empurrar Três, dois, um, já Antes de eu te empurrar Vou dar a liga Agora, bebê Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Pra cima Daqui a pouco ele tem um show Tão dizendo por aí Que as pessoas bebam Andam muito violentas Olha eu e meus amigos Depois de cinco cervejas Olha eu e meus amigos Depois de cinco cervejas Um vira beijoqueiro Outro vira brigão Tem os que amam Todo mundo os dançarino do bailão Não pode se esquecer Esse é de lei Só quem tá separado recentemente Bota a mãozinha pra cima aí Só quem ainda sofre pela ex Ou pelo ex Bota a mãozinha pra cima aí E canta pra mim, vai Tem os que choram pela ex Ei, ei, ei Tem os que choram pela ex Aí é foda, hein? E ali chora pelo ex Ei, ei, ei Tem os que choram pela ex Aí é foda, hein? Vida rosa que ela quer e nós não deixa pra depois E a formação dos cria É 4-4-4-2 E dá rosa que ela quer e nós não deixa pra depois A formação dos cria Só vai que esse mito E deixa na batida, na batida, na batida Deixa na batida, na batida, na batida E na batida E na batida Toma! Xã quem lembra, Xã quem lembra É agora! Tchut, tchut, tôchut, 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 tchut, tôchut, 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 tchut, 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 táchut Quatro, no quarto, no quarto, no quarto, pelo lado, com o acarol de cabeça pra baixo Eu adoro, eu me amarro Curuana Com o acarol de cabeça pra baixo Eu adoro E aí, Juninho, play? Eu me amarro Celeta Nike tá por aqui, muito obrigado a vocês, tamo junto, hein? A risa, faz coragem de quatro, faz coragem de quatro Chama a Thalia, chama a Thalia E desce, e desce, desce na minha pica Desce, desce, desce na minha pica Mas irmã detalha com ela Três, dois, um, tamo! Pá, 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 pá Oi! Pá, 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 pá Oi! Que saudade da minha ex Alô, Fernando, dá um joinha aí, Fernando! É todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Sentando e depois rebou Ah, é... Ainda agora eu perguntei quem tinha saudades, quem tava sofrendo pelo ex ou pela ex Agora só quem tem raiva do ex ou da ex, dá um grito bem alto pra mim aí que eu quero ver Faz o seguinte, manda pra longe, vai, 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 vai Eu quero com a minha ex Sabe por quê? Que se foda a minha ex Mas se me der, eu como Que se foda a minha ex Com ela não tem caô E eu canto na moral Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Só quem tá com dinheiro Dinheiro Vamos beber Vai bebendo Iê, 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 iê Códica, água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louca E cada vez eu quero O aniversário da grande família Eles tomam cerveja Qualquer bebida Mas tem que ter O uísque ou água de coco Pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão E cada vez eu quero Mais Cada vez eu quero Mais Vai contar isso comigo Vai contar isso comigo Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro Eu jogo o clima lá no alto Bora jogar pro alto Bora jogar pro alto Joga pro alto, boy Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Na palma da mão Eu vou no rei E vocês vão no rol Eu vou no rei E vocês vão no rol Ei 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 Tô realizando um sonho Eu não acredito nisso Não acredito nisso Em breve nos cinemas Pierre o impossível DJ Guga Pra mim deu mais pica Caralho Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém Olha o fronteira Viu Tá comigo Eu só tô sozinho Eu bato minha vida E perigo Tengo dinheiro com a adiota Sem um real no bolso No dia de pagar Eu vou lá Pego de novo Tadinho da adiota Ou ele me ama Ou ele me mata Mas acho que... Bora, Grimbo Bora, Brigida Bora, Dandara Aniversário da Adriane E ela tá bagulho doido Ele também tá na área Dandara e do Tiago também Bora, meu parceiro Tico Derba Nessinha Tá todo mundo com a gente Já curtindo O aniversário da grande família E aí, grande família Já já tem um show especial Pra vocês aí Eu nem sei De quem é essa festa Nem eu Eu nem sei Aniversário da grande família Chamei o Didi e o Tiago Invadimos de pé nela Será que tem os Pitbull Aqui no Tauá tem Cadê meus Pitbull Cadê meus Pitbull Chame os Pitbull Vou mandar um refrão Não preciso de citar Vou mandar um refrão Não preciso de citar Doador de whisky Não manda um Pitbull Pão boi na parada Não manda um Pitbull brabo Abus cabelo dela Vai Pitbull inraivado Vai, vai Os Pitbull já tão travado Vai, vai Vai Pitbull inraivado Vai, vai Pode, 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 pode Essa é a gente meu Ela chega a piscar com o meu papo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão E aí, fala meu parceiro, o corte do Candema tá na hora, balacote! É que ela pode muito bem Igual ela eu acho que não tem Já de quatro novinha você é sensacional Trova xereta no pó, trova xereta no pó Preparam me matar com copo de veneno Preparam me matar com copo de veneno Se quiser matar, me mata, que bebeu, beboeno Se quiser matar, me mata, que bebeu, beboeno Preparam me matar com copo de veneno Preparam me matar com copo de veneno E se quiser, é... Se quiser matar, me mata, que bebeu, beboeno Se quiser matar, me mata, que bebeu, beboeno Quem te leva pro mão com a minha só isamida, passe sim Ela é safadinha, safadinha Equipe, os metralha tão por ali doidão E aí, metralha! Daí é putaria, putaria Então canta do favela pra você ficar fortinha Põe no maletinho dos amigos da lojinha Põe no maletinho dos amigos da lojinha Põe no maletinho dos amigos da lojinha Oi mulher, pra que tá me ligando? Pra falar daquele dia que eu me acabei sendo... E aí, galera da Nike? O que que sabe que eu sou sem amor? Só queria te falar que a camisinha... E aí? Estourou? Que bom! Respira, contato é triste Só se passaram três segundos, agora falta nove e meiais Engravidou, vai ter um menino Toma! Engravidou, vai ter um menino Quem mandou tudo dar pra sereca pro bandido E quem mandou tudo dar pra sereca, pra sereca, pra sereca, pra sereca E ela toma, toma Checa, checa, se ela soca aos envolvidos É checa, checa, soca 24 horas, esporte, clube, tá na área também Muito obrigado a vocês, valeu, hein? Só que aos envolvidos Tamo junto! Mete, mete muito forte com a sereca, pra sereca, pra sereca, pra sereca, pra sereca, sereca É checa, checa, soca, soca Ela soca aos envolvidos Ela soca aos envolvidos Ela soca aos envolvidos Quem mandou tudo dar pra sereca, pra sereca, pra sereca, pra sereca, pra sereca, pra sereca, pra sereca Porra, vocês devem E a recicidade Sabaquecimento! Produção, deixa tudo no escurinho agora aí! Bora começar! Agora jogue suas mãos lá em cima e conte comigo! Bora contar! Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... Chegamos! O rei chegou! Desta feita do aniversário da grande família! E o quilômetro 28 tá super lotado! Muito obrigado a todo mundo que tá presente mais uma vez! Nesse sétimo aniversário pelo sétimo ano! E eles trouxaram pela primeira vez aqui no Tawar! O nosso luxuoso Titakassu, o rei da ilha! A ilha, a ilha, a ilha... Ei! Prepara! O rei chegou, bebê! Bola, bola, bola! Preparem-se para mais um show! Vem, vem! Vem, vem! Vem, DJ Anderson Boy! Vem, Anderson Boy! Ora pra cima, meus tijês! Ora pra cima! Vem fazer história mais uma vez! Titakassu, nele... Já me falaram que aqui é bagulho doido! Ainda não, ainda não! DJ Anderson Boy chegou, e comanda essa parada! Titakassu, eu vou dar-lhe a coroada! 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 Dá-lhe a coroada! Coroada! Jate! Bora, DJ Anderson! Bora, Gombetcher! Quando é começar, bota Brossil, ouuuum! Todo mundo acende o sinalizador Pra fazer uma festa bonita no Taua Acende, 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 acende Acende o sinalizador que vai começar o ataque Vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar, vem dançar O ataque soviético agora vai rolar O ataque soviético agora vai rolar Hora de defender, pra cima Estourar, hora de... Vai de tacação Não quero nem saber, só quero endoidar Chama logo o psicopata pra agitar Não quero nem saber, só quero endoidar Chama logo o psicopata pra agitar É disso que eu dou valor! Chama logo o psicopata pra agitar E grita, 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 grita Começou! Ela chega a piscar quando eu falo Ela vê mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Onde o supo que vai botando na pressão Toma! Só que ela foge muito bem Igual ela eu acho que não tem E aí, galera da Nike! Grande família, fazendo um show! Igual de uísque Balinha do amor Sem grama de hache Hoje eu tô que tô É DJ, moleque! Balinha do amor Sem grama de hache Hoje eu tô que tô Aqui no bailão Meu bonde tá poderoso A torcida do Pai Sandu Bota a mãozinha pra cima A torcida do Pai Sandu Só que a do Pai Sandu Dá uma vaia no Clube do Rima aí Que eu quero ver Dá uma vaia no Clube do Rima A torcida do Pai Sandu E a torcida do Clube do Rima Dá uma vaia no Pai Sandu aí Eu achei que tá fraco Cadê a torcida do Flamengo? Do Corinthians? Quem acredita em Deus Dá um grito! É só o preparativo pro show Daqui a pouquinho Lá vai foda Lá vai foda Lá dá pro Gordini canta agora Gordinho Desse jeito você me deixa louca Botando a puta toda na minha boca Eu sei que você gosta Eu chupo ela toda Só eu não tenho outra Assim sou eu tão louca Se você tá com fuma, maconha Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Esqueci que eu tinha uma ex Que é isso? Fica essa puta porra toda Eu vou tacar em toda você Vem, bebê Toda a área Com 5, 7, artigo 12 Nossa mente é brilhante Vai passar o dente dos traficantes Vai passar o dente dos traficantes Iranha pra tá aqui Que tu vai ver o que é bom Tenta entrar pra bandidão Cadê a equipe? Grande família Joga a manzinha pra cima Bate na palma da mão Palma da mão Palma da mão Me falaram que esse aqui é o hino Daqui a pouquinho o show Sei que ainda penso em mim Em tudo aquilo que vivemos E o parceiro charuto da ficha Ficha do Taua 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 Alô charuto Quando você me olhou Alguma coisa eu senti Equipe grande família Grande família Do Taua não te esqueci E no barão vermelho eu vou Agora ele é pra Titaca sonho Tô aqui e sou bem-te Alô rexê Ainda tinha um amor Voltou pra mim Olha a festa aí Nada mudou O Edito aceleradas E o Titela também tá na área Valeu Nada mudou Nada mudou Nada mudou É aniversário deles Esse bagulho tá doido É sequência de Vuk Vuk Na minha bucetinha Vem me fazer gozar Sou na linguadinha Segura Segura Família de petralha por ali também Muito obrigado a vocês Tamo junto Bora pra cima Chama ela pra cá Chama ela pra cá Chama ela pra cá Chama ela pra cá Chama! Um, dois, três, testando! Fúbio da Barro 13, eu sou Caetano de Oliveiras! Aqui também falam! DJ Josué! O bonde das maravilhas! Galera do Tandera Prime! Essas meninas têm um super poder! Agora é hora de aquecer! Dia 2! Daniel e Subway tocando no Tandera Prime! Lá no Bate Kitoque no Aliri! E meu parceiro de Day David vai tá por lá também! O bagulho vai ser do... Day Day Josué! E de nós dois! E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Oh bebê! Oh não! Prefiro ser puta do que voltar Novinha, tu sobe e desce de cabunda no calcanhar Novinha, tu sobe e desce de cabunda no calcanhar DJ Josué! Toma! Paga, 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 paga por menino de bar Paga, 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 paga por menino de bar E você tá com essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui Quem sabe canta, vai! Amor eu sei que eu falhei bem Amor eu sei que te magoei bem Nós vamos tentar conversar Tentar conversar Tentar nos reconciliar Se tu ama, fala pra mim Eu te amo tanto É! Me custa tanto Viver sem ti, sem ti Tá chegando o titacassu na festa do Itaperuna E ainda me ama Já tudo certinho, não viu galera? Do Itaperuna, pode esperar que o bagulho vai cedo E eu? Eu só te peço Só mais Didi Sanderson Só mais uma chance Só mais Edson Caetano de Odivelas tá na área, valeu! Eu te peço Só mais Só mais Só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Bora ver! Manda AR15 Disparando sucesso Essa música aqui pra mim É um dos zinos do Tauá E eu tinha muita vontade de tocar no Tauá pra tocar essa aqui ó E estamos no setor dos caras Grande Família, ficha a ficha do Tauá Falou Charudo! Eu vou deixar você partir Pra nunca mais voltar Você feriu meu coração I, I, I Festa do Véreo chegando pra galera Da Família Santos, da 20 de junho Quem toque a majestosa Furacan Prime E mais o rock do mestre, DJ Moisés Festa do Véreo do Tauá Lá do Kumara e Vigia! Vou começar e de você não vou lembrar Você é a página virada E com a equipe ficha ficha 28 do Tauá eu vou ficar Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Meu parceiro eu te ligo auxiliar no sargento Tá aqui com a gente também Alô eu te ligo Redutores Fala pra mim quem foi que veio Fala aí vai 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 Mas veio você me deixou em segredo Sargento mecânico geral Mas veio você pra me ensinar Eu quero ouvir o Tauá cantar bem alto bem forte aí Na rua Que eu tô Diretor charuto barriga do grau Chocolate chuchu no ficha ficha tá todo mundo Pelo que eu vou fazer Mas tudo bem Tudo bem Fala meu parceiro e o Alex Se lembra do tempo do mano a mano lá e colar Está curtindo o titacazão Um, dois, três e... Estou dividido Entre o meu amor E a moleca do irmão Desde que ela Passou no Frank, toda a galera da Nike Alô Frank, tamo junto mano Já não sei mais o que é certo É, não é! Difícil é ver Sabão da Nosses Junto com meu parceiro Louro da Nike Também tá na área Muito obrigado a você! Certo pra mim Difícil é ver Sentir Qual dos sim? Mas eu certo pra dormir Um, dois, três, dois Tomara que ele te leve pra viajar Eu gosto disso, quando a galera canta ó Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa! Mas deixa eu te dar um aviso Aniversário da Adriane, o bagulho tá doido hoje! Queria ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Tudo bem Vai confessar, vai, vai, vai Tudo bem, vou confessar Wellington, tá acelerado E o empresário de tela tá todo mundo Te escondeu o que aconteceu Sem de som Sei que as vezes eu jurei Uma coisa séria Sem mentiras Mas mais se mei Perdeu o amor Quem sabe canta, canta! Um caso escondido Você não percebe Se quiser nos amar A Lombroquina Design E a Batatinha de Coraci Tá na área O nosso amor Quando eu me entrego pra ela O Alassi do Tamatata Na área O Alassi! O Alassi! Você não vive um conto Fadas Esse meu defeito Não, não, não É com isso, amor! Seu nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tu na piscina Minha lista agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito E se... O Claudio Tandera pra me tá por aqui também Muito obrigado a vocês, galera! Tamo junto! Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar Vou apagar Vou esperar E resolver Ligue a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender E aí? Se você não É só descarre Não finge que já me esqueceu Sabe de cor Meu celular Não finge que você perdeu Perdeu! Você perdeu Quem sabe que anda? Não sou mais criança Pra brincar De pega-pega Fica escondo E diz aonde você tá Não importa se você mora Aqui no Tauá Abre de hoje É só ligar Eu já mandei no Tauá Sem pra lembrar Que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar É só ligar A cobrar Liga pro meu celular É só mudar algum sinal Dizendo que isso vai mudar É só ligar A cobrar Liga pro meu celular É só mudar algum sinal Dizendo que isso vai mudar Tem uma galera aqui do meu lado A galera da Nike tá aqui endoidando com a gente Eu não tenho o hino de vocês Mas se eu tocar isso aqui vai significar pra vocês aí Eu paro de pensar em ti Você vive no meu pensamento Quando você tocou pra mim Me apaixonei naquele momento Olha só, boy! Não é imaginação Olha quem tá por ali com a gente, meu parceiro DJ Velha Guarda DJ Birão Tocando com emoção Alô, Birão! Está aqui com o Fernandinho, o Alassim do Tabata É, toda a galera, meu parceiro Birão Tamo junto, meu mano, velha guarda O cara que deu pontapé Inicial no projeto do Titá Alô, Birão! Galera da Nike, essa tem moral Meu parceiro Frank da Nike Tá aqui também com a gente, alô, Frank Essa paregagem Olha o Sanderson ali, meu irmão O cara do momento é a de engraçado Minha primeira dama Isso aqui é o Guazinha, Saraman Após essa tem bingo! Quero acordar desse pesadelo Deixa eu agradecer, boy, com muito carinho Acreditar Pra galera da grande família, especialmente Amiga Marisete, o Adriano Que sempre confiaram no nosso trabalho E pela primeira vez hoje trouxeram o Titá Caçom Alô, Marisete! Obrigado, você mora aqui no meu coração Não dá mais esconder Viviane Nascimento, lá de Caçanel Atravessando fronteira pra curtir o Titá Tentando dormir pra encontrar com você E eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Tudo em vão A cidade escureceu O meu coração E o parceiro sabão da nossa, é junto É o Frida e Bala Quente Tá aqui presente também Alô, Fernandinho, microfone ali no palco Fernando Ah, oh, oh, oh Não acabou E não acabou Eu preciso encontrar você Ah, oh, oh Diz que não acabou Não acabou Eu preciso encontrar você O parceiro Jota Feira e o Frank também tá na área Toda a galera representando a equipe da Nike Aí, valeu Vamos, brothers Isso é Manu, Manu Bate Onde você vai estar quando eu voltar Preciso me explicar Cadê o microfone? Tá tudo certo o microfone já? Eu voltei nesse tempo que fiquei Sozinho sem te ver Percebi que jamais Não vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa, não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui eu que errei Mas voltei pra te amar Foi um bom em te deixar Mas atende esse teu celular Eu preciso pedir perdão Reconquistar o seu amor Eu sei que fui eu que errei Mas voltei Pra fazer o seguinte Pra Deus agarradinho um pouquinho Bora Detor Me perdoe Eu não fui só Deus Esse é meu hino Esse é meu último perdido Pra quem dá valor de Deus Só agarradinho Loucamente assim Eu só te amei Vai doer Vai doer Volta comigo Bora, Gortinho O cara faz o seguinte Cola mijador com mijador Vai ali pro meio do salão Aqui na frente do palco Já fica bacana Vai pra lá e dança Agarradinho Agora vai, vai O volta, volta, vai DJ Pirandio da Meet Alambiranta, vamos juntos E você tá miguel Te toca sol O volta, volta, atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Alô, alô, boneca linha Alô, DJ Tio Xuxu Tietacassu no 28 E aqui a gente toca de tudo A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Daqui a pouquinho Parabéns, Padrinho, em cima do palco Daqui a pouquinho Pra preparar pro show aí, galera Que o sentimento é mais Que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar Que viajo em teu corpo Seu beijo, meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo E o vazio vem Eu louco os graços Só quem sabe canta Canta Subindo as metralhas Estamos juntos, metralhas Fala pra cima Estamos chegando lá no coração de Jesus Pra fazer muito ano com vocês, viu? Estamos juntos Que você me dá Não é você Eu vou te ver Bebendo os cromos Tá na área Meu parceiro Frank Que é da Nike Tem que morar com a gente Já viu Vem de família Vem de família Parceiro Elias Silva Toda a galera curtindo com a gente Valeu Chão na batida, na batida, na batida Gola mijador com mijador e vai dançar Gola mijador com mijador e vai dançar É o saquinho! Eu tenho raiva de você Porque cerveja vem demais Na cama cê tem o poder De quem? De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu fechando na boca do nunca mais Continuando a roupa do nunca mais Juro que eu não volto nunca mais E o Balaquete tá curtindo com a gente, valeu! Olha eu correndo pra casado nunca mais Olha eu me acabando na camada nunca mais E se eu virar pra essa aqui também Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, oh oh Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas eu mais tive que apagar Escrevi-te a me desistir Parceiro Dal da CV Tá aqui presente, parceiro Abaral Web Do Manchester City do Tauá Tá aqui presente com a gente também As periquita voador O ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Alô meu parceiro Will Eu que disse adeus Querendo ficar É que se for mais volta Quando você pediu pra terminar Pedi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sou... Toda a galera do Tandera Prime Tá aqui com a gente Abraço a vocês Dia dois tem o boy E o DJ David Tocando no Tandera No bate-tok e colares O bagulho vai ser do... A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Tu tá bebendo? Fala pra mim! Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Agora quantas? Tá solteiro? Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro Vai, não vai, vai, não vai Não vai Ai, meu amor Meu amor Não vai sem mim Eu te amo Você foi só assim Mas me entreguei demais Eu me entreguei demais Com quem, hein? A esse amor Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo que eu preciso Quero tê-lo aqui Perto de mim Eu não vou desistir de nós dois E eu? Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Preparando pra mim Você marcou meu destino Você marcou meu destino Você marcou meu destino Você marcou meu destino Minha namorada Minha namorada Eu quero ficar de namoro escondido Eu me entreguei demais Se entregando de uma vez Nesta paz Pra que, bebê? Você feliz Meu bem Não tem uma saída A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei E juro que nunca pensei E o sentimento E o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em seu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando bate a noite A solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo Não vou negar Para Charudão Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais Seu coração Mas pra gente dar certo é certo É o DJ Anderson, vai que eu amo Que eu amo não é Chego pra volta e galera do Atzung Fico com ele Tá aqui com a gente Valeu Duvido que isso só Aconteça com a gente Você usa droga E eu sou dependente E você Que vem a ter sombói Vai tocar, vai Vai tocar Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Preparando pro show Preparando pro show Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda vez Só me responda quando eu terminar Eu vou falar Tem muito não chorar Então me escuta Agora chega pra cá Tem que ser agora Agora Eu entrego em suas mãos Eu peço a Deus uma oração Que me deva o seu amor Agora te taca Agora Te taca som Te taca som Cada paixão que faz gritar O coração que chora Já já vai rolar coroada Já já, Ednaldo O meu corpo te procura E meu desejo que é coroada Agora Agora Eu não tenho outra saída Te taca, parabéns pra você, Adriana Deixava o seu amor Agora Pensa em tudo o que foi bom Mil graus já, né Do coração embora Te prometo e te faço Meu eterno amor Agora Toda vez que a gente prepara pro show Antes dele A gente faz diferenciado Quem sabe canta agora, já Eu sonhei E esperei O seu amor E o meu coração Se acostumou A sonhar Com você E de repente Eu te encontrei E vi no seu olhar A paixão E eu sonhei pra mim E aí meu parceiro curtinho da bachada Tamo junto, mano Quando eu te vi Aqui no coiote dos metralhas O amor Tá aqui também Muito obrigado a você Só um sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Acordei Pega a periquita e dança Pode chover O céu cair E nada vai Tirar o que eu guardei dentro de mim E aí metralhão Pra cima E aos nossos corações Se eu mando te esconder Num grande muro de visões Te encontrarei Encontrarei Meu grande amor Gime pra mim Essa aqui que eu queria Essa aqui, essa aqui, ó Meu parceiro Arthur Jorge da família Itaperuma Tá aqui com a gente Para o Alassane Chega a noite Meu bem, onde você está Tá passando tormento também Tá aqui na área Eu vou dormir E vou sonhar Com você Aonde andará Chega e vem, vem, vem Vem logo me amar Não posso esperar Já cansei disso tudo Eu vou encontrar Razão pra que eu possa Te esquecer Não quero mais chorar Tô feliz de te esperar A Barizete, a grande família Já faz parte da família Te taca a som, viu? Onde a gente estiver Quando vocês chegarem Vão ser muito bem recepcionados Vem logo me amar Que festão é essa, Itauá? Decide isso tudo DJ Anderson, boy Razão pra que eu possa te esquecer Cobro a dar Marqueiro, 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 marqueiro Toma, vai Tá aqui, partiu Bem-vindo à porta Onde está meu amor? Cadê? Quem será com quem se parece Deve estar por aí Ou será que nem me conhece? Ou será que nem me conhece? Ou será que nem me conhece? Partiu o tubinho Quem me conhece? Quem me conhece? Lá em Colares Piscina liberada Piscina liberada Festa toda O bagulho vai ser Preparar meu blast Salão, Renan, mix Dá um shake aí, Renan Faz É coisa boa! Se você pretende Alô, Renan, mix Dá um shake aí, Renan, mix Alô, Elírio Eu sou o seu cantor Seu poeta amador Seu compositor Do seu corpo escondor Seu surfista, seu mergulhador Se você pretende Viver um grande amor Sou o seu escravo Eu sou o seu cantor Pra cima, pra cima Sou seu servo Lá em Colares Diz o que tem Descovo a dor Sou seu sexo Seu incesto Seu filho Sou seu criador Sou adão Serpente Um canção Os auxiliários da Eita Aqui pra Dona Del Projeto Está aqui na área Eita o mago Eu vago como um predador Sou o centro Do seu prazer Alô, Elírio Afastalador Sou Mecânico Gerardo 29 Também está com a gente Abraço pra você Eita o mago Tamo junto Valeu mano Fico olho no outro lado E o que faço Sai tudo errado Tô cansado Fala meu parceiro E o Alex Se lembra do tempo De mano a mano Colares E ele curtiu Titacassu Direto por lá Esse amor É a coisa mais linda Que eu já senti E lá em casa Dizem que eu tô estranho Mas colegas Afastam de mim Alô, braçal Dá um cheio aí Braçal rapidinho, mano Eu tenho medo Agora, agora Ninguém pode descobrir Meu segredo Não consigo te esquecer Eu só penso em você Desde a hora em que eu te Liliane Nascimento de Castanhal Ela e toda a galera Coisa mais linda Tá aqui com a gente Abraço pra você também Valeu Aquele doce beijo Doce beijo Você me deu Doce beijo Você e eu Doce beijo Quero te amar Ei Doce beijo Você me deu Doce beijo Você e eu Doce beijo Quero te amar Vai ande são boy Eu toca desquiado O que deixa o meio da ilha E ninguém fica parado Daqui a pouquinho Parabéns pra Adriane Daqui a pouquinho Parabéns também Pra grande família DJ Paulinho Fale o caio da produção Da cheia Cadê a produção Fernandinho Parabéns Fernando Prepara que já já tem show Já já tem show Pra se falar de amor Tem o que? Tem que se amar Eu já vivi o amor E posso falar Alô Alassi Joga o rei dos cortes No telão Alassi Vem me refazer Eu não me vejo mais Me entrega Só quem sabe Quinta aí Jó Você feriu meus sentimentos Rei dos cortes No telão Do Chitacaçu Família Chitacaçu Fechada com o rei dos cortes E colares Se tem o rei Tem que ser o rei dos cortes No telão Feriu meus sentimentos Sem outro amor Vou encontrar Outro amor Outro amor Outro amor Outro amor Outro amor Chegou a hora de dar-lhe uma coroada O som da coroada chegou Luxuoso Chitacaçu O rei da ilha Preparando pro show Have a nice day Fernandinho Alô, Caio Júlio Dê-la Outro amor Tô 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 Come to come to come together I can feel you all the night When you do me, it's alright After the night it's down forever Atenção Caio, dá um chega aqui rapidinho, alô Caio Alô produção, rápido, bora trabalhar Chega aí, chega aí, alô Caio Revirando a cadente do show Atenção UGS, dá um chega aqui rapidinho Amanhece Meu primo, com força, vamos lançar rapidinho Virando, dinamite, equipe de metralhas Tá todo mundo com a gente, muito obrigado, bora metralhas Lá no coração de Jesus tá presente, muito obrigado a vocês Daqui a pouquinho eu chego pra tomar com vocês aí, viu? Daqui a pouquinho Prepara, prepara, prepara que já já tem show Eita, bebê Para a galera da Grande Família Fala meu parceiro Frank, ele e toda a galera da Nike dá presente com a gente O parceiro bebê dos cromos também, abraçou você, valeu mano É muito nome na minha cabeça Pra cima Já o Marcinho da Nike também tá na área, muito obrigado a você também, mano É o 28 do Tabalatado, Fernandinho Aniversário da Grande Família daquele jeito Já já fechou